5 Beleza galera, vamos lá para a próxima parte, né? Todo mundo pronto? Olha aquele! O que? Macaco, né? Vamos lá, vamos lá! Vamos que vamos! Temos que continuar seguindo a camada! Boomer! 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 Beleza, beleza! Não é boomer não! Opa! Opa! Tem um molotov aqui! Vem buscar algum de vocês aqui! Ah! Bateu no correio! O que é o lixo? Peguei a macheta! A macheta aqui! Ainda bem que eu filmei isso! Ninja! Eu filmei isso! Ainda bem! Isso foi legal! Eu dei uma de ninja agora para cima do jockey! Tá me imitando? Não, não! Eu to ligado que você é japonês, velho! Mas tipo... Eu dei uma de ninja para cima do jockey aqui! Foi legal! Beleza! Eu vi um... Um tanque! Eu vou jogar fogo nisso! Gravou isso, mano! O que? Eu não gravei? Minha foto tava cagada! O zumbi tava correndo! Eu também já fiz! Dá até uma emoção! Como é o sniper? É o sniper! Opa! Outro charger! Eu tenho trimbada! Nossa velho! Tray! Opa! 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 Boa! E amanhã o Johnny vai entrar, tá? Beleza? Ah! O Johnny amanhã entrando na parada fica legal! Quem? O Johnny! O irmão dele! Opa! Opa! Quantos ali tem? Opa! 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 O PGE! O meu velho! C'mou doido! Eu извinei, aproveitei! É não! Tem cuidado aí galera! Nossa cara pus aí não peguei mancada vou gastar logo aqui velho que é perigoso valeu valeu tem um kit aqui ó pra quem quiser isso explosivo é bom cara mas tipo é perigosa pega o kit aqui jebson munição explosivo mais escopeta é igual a perder life em vão mas a escopeta já espalha os tiros é pô aí tá o problema aí a escopeta já é uma turbina combinada com munição explosiva na mão de na mão de quem é louco em o leitor o jesus aqui aqui vamos lá que é pegar nossa pega e e Vamos embora logo, cara. Vamos entrar na horda dela. Vamos entrar na horda dela. Todo mundo, pegue uma amulha incendiária. Amul, amul pegando todo ali, viu? Amul. Amul, amul, amul. Estou em frente. Amul aqui. Tá bom, para de emissar o Nick. Mamo. E ela tá no tacar com ninguém aí, velho. Estou pagando dessa entrada. Tem uma metade de bens. É, eu dou pra ver esse sniper. Esse sniper é muito rápido. Eu uso adrenalina, velho. O cara fica atirando que nem... Nossa, velho. Você quer ver onde você está? Ele não está aqui. Tá bom. E não está aqui. Tem uma arma de fogo ali. Tem uma arma de fogo ali. Tem uma arma de fogo ali. Oh, galera, por favor, usem armas manuais. Armas brancas. É, corpo a corpo. É, não use arma de fogo aqui. Cuidado onde fiz. Então quem pode usar arma de fogo aí... Nossa! O Charger! O Charger, velho! Agora cuidado pra não piorar. A mão de carro se acalmou aí. Vou me curar ainda. A cobertura aqui. Carro ali, velho! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O Charger se acalmou, galera. Por favor, não use mais armas. Bicho, o Smoke me pegou aqui. Cuidado com o trono do piso. Não vá passando pelos carros que nem doido não. Cuidado! 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 Ah, que querer, ó. A arma de fogo, cara. Ele pode me ajudar sem querer. Não, aí eu vi seus não... Não querem nem isso. Pega aí. Reloaded. Com o Eggman. Vou ter um Witch aí, galera. Cuidado. Ali eu tô vendo ela. Cuidado pra não piorar, não. Ali eu tô vendo ela. Cuidado pra não piorar. Ali eu tô vendo ela. Cuidado pra não piorar, não. Não vou chorar nem respirar, tá? Todo mundo se curando aí. Depois nós vamos com ele especialista. É, eu tô no avançado. É, eu tô no avançado aqui. Porque, tipo, eu tô matando o lixo com naturalidade, tá? Reloading! Reloading! Nossa, como que foi isso? Eu tiro nesse um. Aê, garota. Tava fazendo seu papel de sniper muito bem feito, pô. A galera, pare de aparecer na minha frente assim do nada, pô. O copeta faz um estrago danado. Tive que trocar a minha sniper, cava sem bala. Mas, achando o outro, já pego. Ô, Eduardo, só baixa um tiro pra matar o rumbi, cara. Não precisa de tudo, não. Foi mal pegado. PILs. 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 Tem PILs aqui, ó. Opa, vou deixar um sniper aí, me falem. Aqui também tem PILs. 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 Ainda bem que tem munição super sem, cara. Mas eu tenho que economizar. Agora que se tiver frente lá na frente, o bagulho fica aqui. PILs. 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 Tem uma pipe aqui. Pai, man. Pai, man. Pai, 난 Bak importado esse dedi, 하는데. Pai, ja, ja! Pai, ja, ja... Pai, ja, ja, ja... Pail. Pai. Pai! Pai! Pai, ja!! Pai! Pai! Pai, das dois mais e 100m. Pai, ja. Tá cheio meu sniper Oh, não se cura não, não se cura não, eu já me curei E é assim que você faz isso Tá vendo?